Salve, salve rapaziada! Deve de ouvir te focar mais uma vez Galera do 9X representando em peso aqui Tamo aqui Na 116 aqui no corpo Dando um talento aqui no carro né Cê tá doido Sujo demais Passando água aqui na cabine né não Só pra não ficar em branco Galera aí Na madrugadona aqui Acelerar em busca do QTH Acelerar em busca de casa né Do valor a chumaça E aí eu acho que eu vou Pelo menos na da dianteira aqui Dar um talento Porque o bichinho tá sujo Cê tá é doido Música Se inscreva no canal. Dá um talento aqui rapidola pra ver se dá tempo de lavar as rodas, né? Não, as não. Só essa da dianteira aqui. Se for lavar tudo é a madrugada toda. O pano tá mais sujo que a roda. O pano tá mais sujo que a porta. Pelo menos nenhuma, né? Olha. Maria, pensando num barrinho duro. Olha. 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 Lavei só a dianteira mesmo. Lavei não, né? Fingi que lavei. Porque aí só no produto mesmo que sai esse barro preto. Enchendo o corote aqui do Interclima. Já lava agora, ó. Tchau, rapaziada. Tudo bem. Tudo bem. Se é pra você, meu céu, que é que tem. Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, 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 ai. Mas eu sou o amor da sua cama. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem. Se é pra você, meu céu, que é que tem. Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, 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 ai. Ainda mais daqui a mão. 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 Onde é que tem uma casa lá em cima, ó? Você tá é doido. Ae, galera. Amarelo aí, ó. Amarelo aí, ó. doctora deathly. I'm soins국. Amor doido. Amor doido.